Opa! Robson aqui e eu vou começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Você não está cansado de pesquisar na internet por conteúdo para aprender desenvolvimento web? E quando acha, não é aquele conteúdo tão bom? Ou aquele conteúdo que não te direciona realmente, não te dá um caminho para você aprender e se tornar um profissional completo? E às vezes até você não encontra esse conteúdo que você precisa? Muita coisa também acontece aí. Você pode encontrar várias linguagens que você não se conecta, que você não consegue aprender e não consegue realmente entender o ambiente web, tudo o que você precisa para construir um site de qualidade. São várias tecnologias. Você deve imaginar também que é algo difícil, que pode demorar anos. Mas hoje eu estou aqui para te entregar uma solução que vai te possibilitar se formar um profissional completo em menos de um ano. Um profissional webmaster altamente qualificado e provavelmente se destacar nessa área com isso. E cara, pensa bem. O ano vai passar de qualquer forma. Você pode investir no seu conhecimento hoje, no final do ano ser um webmaster ou não. O ano vai passar. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou webmaster profissional há 12 anos, já atuei em vários segmentos e a minha agência atua muito em geração de resultados. E a gente aprendeu nesse tempo que tudo o que o seu cliente precisa é realmente resultados, não é um site bonito na internet. É esse tipo de direcionamento que eu gosto de dar para os meus alunos. E eu já tenho mais de 7 mil alunos hoje. Para você saber, eu já formei mais de 1.200 webmasters. E mais de 639 já abriram suas próprias agências web. Com esses treinamentos, você tem tudo o que você precisa para aprender do zero ao profissional e se tornar realmente um webmaster qualificado. Você vai ter acesso aqui primeiramente ao curso HTML5 do jeito certo. Um curso que vai te ensinar HTML5, mas também vai te ensinar semântica, vai te ensinar as técnicas mais avançadas de distribuição otimizada de conteúdo. Você vai aprender SEO, que é Search Engine Optimization, para posicionar o seu site melhor no Google. Vai aprender SM, que é Social Engine Marketing, para poder gerar tráfego segmentado de forma rápida, utilizando redes de anúncios. E SMO, que é Social Media Optimization, para poder personalizar o tipo de conteúdo que vai ser compartilhado nas redes sociais. E assim você consegue potencializar os resultados do seu site. Além disso, você vai aprender design de interação e técnicas avançadas de marketing de conversão. Para que você possa gerar leads e listas de e-mail para os seus clientes ou para você trabalhar com e-mail marketing. O segundo passo do nosso treinamento é o PHP orientado a objetos. Nele você também vai do zero ao profissional com PHP. Aprendendo primeiramente a base, em variáveis, constantes e tudo o que você precisa saber para realmente trabalhar com a linguagem. Em um segundo passo, a gente começa a trabalhar o paradigma da orientação a objetos. E você vai aprender a criar a sua própria aplicação, o seu próprio framework PHP, para que você possa reutilizar em todos os seus projetos. Você ainda vai aprender a construir um painel de controle administrativo e um guia comercial para praticar e realmente fixar o conteúdo que você aprende. E por fim, no terceiro segmento, no terceiro curso desse treinamento, você vai aprender web design responsivo de verdade, sem utilizar a ferramenta pronta ou bootstrap. Você vai aprender a aplicar, a criar essa segmentação, a criar a estrutura responsiva, para que o seu site se ajuste automaticamente a qualquer dispositivo, independentemente do tamanho da tela ou da resolução. Como você pode ver, é um treinamento completo, que vai te dar, do zero ao profissional, todas as etapas que você precisa para realmente criar sites profissionais para a internet. E se destacar por isso, ser uma referência no seu mercado. Se você quer isso hoje, eu tenho uma oportunidade para você. Melhor treinamento, um certificado válido da escola que é considerada a melhor nesse segmento, com suporte, com certificado, com sistema de conquistas e sistema também de carreira e indicação da nossa plataforma. Uma escola única no mercado e a sua melhor opção para se formar um profissional webmaster altamente qualificado e se destacar nesse mercado. Esse é o meu convite. E se você quer realmente mudar a sua vida e começar hoje a aprender do jeito certo, de uma forma segmentada, onde eu vou te pegar pela mão e vou te ensinar a cada passo para que você se torne esse profissional, é só você fazer a sua matrícula, garantir sua vaga e vir estudar com a gente na Alpinsai de Treinamentos. Eu deixo um forte abraço e eu te vejo lá. Legenda Adriana Zanotto